Campeonato Brasileiro X-Combat de Jiu-Jitsu Profissional 2024, dia 13 de julho, no ginásio do Tancredão, em Vitória. Campeonato Brasileiro da X-Combat, diretamente do Tancredão, Vitória, Espírito Santo. Ao meu lado, faixa preta Luiz Otávio, da equipe Fusão DJ. Exatamente, obrigado pelo convite hoje, campeonato show de bola como sempre, estrutura muito bem feita, muito bacana e mais uma vez obrigado. Eles estão em nono lugar aí por equipes, eu estava aqui conversando com ele e em média a Fusão deve ter seus 250 alunos, não é isso? Por aí, mas a exatidão fica difícil nessa altura do campeonato, são muitas crianças e muitos adultos, mas em média 250, 260 alunos aí. E como é que está o nível da competição aí hoje, para os alunos que vieram competir? Está muito bom, excelente, a galera está vindo em peso, está muita batalha, muita lutadura, você vê muita lutadura do infantil ao adulto e o pessoal está aí, está na guerra. Quanto tempo de Jiu-Jitsu você tem, Luiz Otávio? Eu treino desde 2007. Os bons anos aí, né? Só de faixa preta você tem 5 anos, sabe me falar? Isso, exatamente, 5 anos de faixa preta. Quando, assim, eu comecei, que já tem uns bons anos também, assim, a gente tinha poucos campeonatos aqui no Espírito Santo, né? A gente estava até conversando antes com outros atletas aí, que para competir a gente ia mais para o Rio, para competir, ou São Paulo, Minas Gerais. Hoje em dia a gente tem uma gama aqui no Espírito Santo e principalmente esse da X-Combat. O que você acha dessa popularidade hoje em dia do Jiu-Jitsu? Bacana você tocar nesse assunto porque, realmente, agora todo final de semana você tem a média de pelo menos um campeonato e final de semana que é até dois aí. Então, isso quando não tem uma lutinha casada em algum lugar no interior do estado, então está rolando muita, tem muita luta aí. E a gente acaba tendo que mesclar as coisas aí, né? Porque senão a gente não aguenta, né? Não dá, né? Sem o apoio financeiro fica difícil. Mas aí a gente bota as melhores competições aí à frente, né? Os melhores eventos, como eu falei antes, aqui está sempre valorizando o atleta, né? As medalhas são bacanas, tem o cinturão, tem... paga direitinho, né? Quando o campeão ganha o absoluto ali. Então, acho que a federação está de parabéns com relação a isso. A X-Combat, então, ajudou a abrir essa porta, você acha, de campeonatos maiores aqui no Espírito Santo? Exato. Eu luto desde faixa azul, né? Aqui. Desde o primeiro campeonato que teve aqui no Tancredão, exatamente aqui. E que eu venho aqui participar. Muitas das vezes venho acompanhar aluno também, né? Nem toda vez dá para competir. Mas já tem um bom tempo que está aqui. Um bom tempo. Lá em 2007, Luiz Otávio, você... O que te levou a começar no Jiu-Jitsu? O que te inspirou? Fazer o esporte. Era muito sedentário na época, né? Meus 17 para 18 anos. E fazer o esporte, na verdade, né? E aí, depois de um tempo, acabou virando paixão, né? A gente acaba se apaixonando pelo esporte e acaba indo no primeiro campeonato. Acaba quase morrendo, né? Não respira, dor de barriga, enfim, né? Está todo mundo acostumado com isso aí. Mas hoje, graças a Deus, né? Depois de longos anos, a gente consegue administrar um pouquinho melhor isso aí, né? E está competindo até hoje, né? A gente tenta, né? A gente tenta, né? Muita aula, muito compromisso, muita coisa, mas a gente tenta. Tem uma preparação específica? Não dá tempo. Venho tentando. A gente tenta trabalhar um pouquinho, correr um pouquinho, treinar um pouquinho. A gente acaba dando muitas aulas durante a semana, mas estamos aí. Estamos embolados aí no meio da galera aí, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? É, o Luiz, ele dá aulas, ele está me contando, e também treina, luta. E como é que é o seu dia a dia ali no treino? Você treina a galera ali e depois vai fazer o seu treino também? Como é que você lidar com isso? Isso, normalmente, exatamente, mais ou menos por aí. Dá uma média de duas a três aulas a princípio ali, logo pela manhã. Depois vou para a sala de musculação, consigo malhar um pouquinho, fazer um aeróbico e depois treino. Aí depois vou para casa, almoço e tal, aí mais tarde volto de novo para a academia para dar aula. À noite, quando dá, que um dia com pouco menos de alunos, né? A gente consegue fazer mais um treininho a partir da noite. Mas é difícil, confesso que é difícil. A gente fica muito preocupado, né? A gente, quando é professor, a gente assume um risco muito grande. E, né, a gente tem os faixas brancas que são muito kamikaze no meio da academia, né? Sempre os faixas brancas. E qual, para finalizar, qual o recado que você daria para essa galera que está começando agora, já que hoje o jiu-jitsu só está crescendo aí? É, já explodiu, na verdade, né? Acho que a galera que está começando agora e que continue batalhando. Não é um caminho fácil. Infelizmente, a gente trava em algumas coisas ainda, né? A gente trava em situação financeira, trava em situação de ciúme, às vezes, dentro de casa. Trava em vários aspectos aí. Mas que continue firme, continue tentando. Temos afinidade de escolas boas aí ao redor do... Não só do Brasil, acho que do mundo, né? Espírito Santo hoje, cada esquina, praticamente, você tem uma academia de jiu-jitsu boa. Você procurar com carinho, você vai achar. E é isso, que continue nesse caminho, que eu acho que é um caminho muito bacana. O caminho do esporte, né? O caminho que salva, que cura, né? A gente está na era aí da ansiedade, da depressão. É um caminho para te tirar disso aí, para te resgatar disso aí. É, foi até bom você tocar no assunto. Você falou da depressão e tantos outros problemas que a gente está enfrentando. Eu tinha finalizado a entrevista, mas assim, você tocou na área de ciúmes também. Ainda, infelizmente, há o machismo. E, infelizmente, também. Nós estamos num país e num estado em que estamos no ranking mundial que acontecem mais feminicídios. E é importante para que a mulherada e para que as mulheres tenham esse, não só pelo esporte, mas pela autodefesa também. Você tem me contado que, na equipe, o número de mulheres ainda é muito baixo. E as que querem competir também não vão, muitas vezes, pelo fato do marido não gostar. Como professor, e tantos anos de jiu-jitsu, o que você acha disso? É, a gente tenta sempre orientar da melhor forma, né? Até do próprio marido estar indo na academia, estar indo lá buscando as aulas também. Temos famílias hoje que treinam lá com a gente, a família inteira treina com a gente. Mas, infelizmente, em um caso ou outro, a gente tropeça nessas coisas, né? São assuntos mais particulares, né? Lá a gente está como professor, né? A gente mantém o profissionalismo sempre. A gente tenta ajudar, tenta abraçar de qualquer forma. A gente atende todo tipo de aluno lá, alunos autistas, especiais, síndrome de Down. Se vocês puderem imaginar, a gente atende, graças a Deus. A gente tem uma capacidade boa de atendimento ao público lá. Mas, infelizmente, a gente acaba tropeçando uma coisinha ou outra, né? E o ciúme, às vezes, atrapalha. A gente sabe como é que é, às vezes, a situação que você mesmo falou do machismo. Infelizmente, na atualidade, acontece ainda, né? A gente vê muito a questão aí de agressão, mulher e tal. Infelizmente, acontece. Mas a gente tenta... Eu acho assim, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue chegar e dar um abraço legal na galera. Não só nas mulheres, né? Mas como um todo, né? O ciúme, ele existe, né? Mas se a gente controlar isso aí e souber levar a vida direitinho, a gente, no final, tudo dá certo. E enxergar que é para o bem da própria mulher, né? No bem-estar dela, da sua defesa, né? Exato. Inclusive, eu queria até citar, porque lá a gente pratica muito a questão da defesa pessoal. Todas as aulas adulto, né? A gente pratica muito a questão da defesa pessoal. E que acaba ajudando, né? Não só para a mulher em si, mas ajuda um todo, né? Hoje a gente sabe que a gente vive aí numa situação bem delicada, né? Não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, né? É isso aí, gente. Fusão, ela acontece ali dentro da Vitória Combat, né? Você quer fazer algum agradecimento, chamar a galera? Então, pessoal, agradecer aqui a estrutura, você, todo mundo aqui que está sempre nos recebendo muito bem aqui. O campeonato está muito bom, está impecável, mais uma vez. Material bonito, tudo certinho. E agradecer o pessoal lá da academia, o mestre Alan Ponce, o professor Rodrigo Ribeiro, o pessoal que está sempre fortalecendo os treinos, os donos da academia, a Marcela, o Hugo. E é isso. Muito obrigado aí a vocês também, tá bom? Obrigada. Osso.